Oi gente, hoje eu trago mais uma resenha de marca texto da Faber-Castell da linha Griffipen nas cores neon, que são cores que sempre estão em alta, que não pode faltar no seu estojo nesse Volta às Aulas Então vamos conhecer? Vem comigo! Já testei aqui no canal a linha Griffipen da Faber-Castell no tonzinho pastel que são incrivelmente perfeitas Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele fixado aqui em cima nos cards Clica lá depois que terminar esse vídeo pra você assistir também Olhem só, ele vem nesse blister aqui, são 4 unidades, tá gente? Eu paguei apenas 10 reais nesse kit, então cada uma tá me saindo por 2,50 E olhem só, se você encontrar o precinho aí de 12,15 reais, ainda está valendo a pena, hein? As cores me parecem ser bem lindas, bem vibrantes Se for tudo isso aqui mesmo no papel, gente, vai ser babado esse marca texto, hein? Vamos pegar um então pra gente conhecer, olha só, gente, as cores, gente, olha, são umas cores bem fortes, bem neons mesmo, olha só O corpinho é um formato triangular, que eu gosto bastante desse formato, é um formato ergonômico Facilita bastante a pega aqui, ó, não desliza sua mão Olha só a pontinha, gente, olha isso Que bonitinha, uma pontinha chanfrada, ok? E vamos começar então agora o teste aqui Bom, meu caderninho, já vou começar com esse amarelo neon que já apresentei Então vamos nessa Uau, olha isso Gente, que neon perfeito! Agora eu vou virar e fazer o traço fino Olhem só A ponta não é uma ponta rígida, aquela ponta que você passa na folha e faz barulho É uma ponta bem gostosa Próximo é o verde Ah, e não vem marcado, tá? O nome da cor no corpinho dos marca-textos Gente, que lindo! Olha isso! Laranja Uau, olha isso! Que lindo! Olha só, gente, como que ficou na folha o nosso marca-texto neon Gente, eu gostei bastante Mas tem uma diferença em relação o corpinho do marca-texto e a tinta no papel Preciso comentar, deixar bem claro pra vocês O amarelo neon é super fiel ao corpinho O verde na folha ainda ele é mais bonito, mais neon do que o corpinho O corpinho ele é um verde mais escuro, mas na folha é um neon muito lindo O laranjado na folha, o pigmento dele é mais fechado Já o corpinho, ele é um laranja neon mesmo É diferente no papel, tá? O rosa é um rosinha neon mesmo, gostei bastante Vamos ver então se passou por trás da folha Olha só, gente, não chegou a passar, isso é muito bom A única coisa que aconteceu, só ficou uma leve sombra aqui do marca-texto Mas isso não atrapalha você escrever aqui atrás da folha, tá bom? Agora eu vou fazer o teste no livro e vamos ver como que ele vai ficar Vou usar aqui uma cor de cada Olha só, gente, como que ficou também no livro As cores são realmente lindíssimas e você não tem que botar defeito São perfeitas, agora eu não vou ver se passou aqui no livro Olha, no livro nem sinal do marca-texto, olha só isso Nem sinal, nem passa, nem sombra fica do outro lado da folha E a cor é bem bonita mesmo Olha aqui, pessoal Eu gostei do resultado Eu achei que valeu muito, muito a pena mesmo Esse precinho de R$10,00 Eu espero demais que vocês tenham gostado da resenha de hoje Comenta aqui embaixo que é muito importante também A sua opinião, sua ideia, sua sugestão, tá bom? Se não deixou o like pra mim, deixa o like Compartilha também esse vídeo com os seus amigos Te vejo num próximo vídeo Um super beijo, tchau, tchau